É o Raqueiro Arrochado, Fazenda Nova 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 Aquilo que não tem preço É o Raqueiro Arrochado, Fazenda Nova 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 O Raqueiro Arrochado, Fazenda Nova É o Raqueiro Arrochado, Fazenda Nova Raqueiro Arrochado, Fazenda Nova É o Raqueiro Arrochado, Fazenda Nova É o Raqueiro Arrochado, Fazenda Nova Raqueiro Arrochado, Fazenda Nova É o Raqueiro Arrochado, Fazenda Nova É o Raqueiro Arrochado, Fazenda Nova 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 Olha quem ama dar valor Quem pensa no que faz Quando existe amor, bora aí O coração não traz dor Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais gravando tudo ao vivo Tô sentindo que não ao vivo Se resolveu trocar, abo por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar, abo por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Ainda hoje tem dois jovens De dois jovens vem cá sim de dentro Vamo pra lá Agora Valéra, Valéra, Valéra Votou com bebida e a galera aí Diz maluco, a gente Diz maluco E aí Bora, Sargento Devassou lá Boa, Devassé Agora, Desvaque Chama na bota Vamos aí Estourou, né Acho que é bom Eu disse oi, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro e passo já pra te pegar Abri o porta-malas naquele mesmo bar Bota a porra furando, dois pra lá e dois pra cá Oi, gatinha, me diz onde tu tá Tô levando meu carro e passo já pra te pegar Abri o porta-malas naquele mesmo bar Bota a porra furando, dois pra lá e dois E é do meu gobola que a gente fica louco e dá virota até umas horas Do meu gobola, é do meu gobola Do meu gobola, é do meu gobola Do meu gobola, é do meu gobola É do meu gobola, é do meu gobola Que a gente fica louco e dá virota Estourou, é do meu gobola, é do meu gobola Estourou, estourou Eu disse oi, gatinha, me diz onde tu tava E eu disse oi, gatinha, me diz onde tu tá Eu tô lavando meu carro e passo já pra te pegar Abri o porta-malas naquele mesmo bar Dois pra lá e dois pra cá E é do meu gobola que a gente fica louco e dá virota até umas horas Do meu gobola, é do meu gobola Do lá vem ela Luciano de Cacilho dentro da marganta É do meu gobola que a gente fica louco e dá virota até umas horas Do meu gobola, é do meu gobola Bora pra aí Bora, Miguel Chama aí, vai Uh, grata na mesa aí, tá, meu gobola Vai, Lová Vê Salve de rosa Esqueça, papai Bora, Cina Uh, vai Bola, Cina Bola, Cina Chama É, mais uma Bora, Cicinho Bola, 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 Cicinho E só pra mim, o meu é diferente Não tem você passinho, sem roupa na minha mente Alcoólicamente, eu fico carente Na vontade de pegar na mão o arinho Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama, quem te deixa Então quiser fingir que isso brilhou Não tem você Eu falo que de saudade esse cara que não morre Faz a pessoa que eu viro, depois que eu viro, não dói Eu falo que não tô nem aí, olha no seu lixo Faz a pessoa que eu viro, depois que eu viro, não dói Eu falo que de saudade esse cara que não morre, não dói nunca Faz a pessoa que eu viro, depois que eu viro, não dói Eu falo que não tô nem aí, olha no seu lixo Faz a pessoa que eu viro, depois que eu viro, não dói É bom da pele E o olho que finge que não chorar Escorre Abaixado do cheijão Bora balançar aí, rapaz Vamos embora balançar, menino Cão Céu sorroso é do sim, papai Bora, major Cão Ensina águas claras Eita, bom demais, bora mais um, hein Canal do Catuza aí Gravando tudo ao vivo, viu Alô, Marcia, alô, Genaína Estouro Cúlvia Cúlvia, Alexandre Alô, bolhado Depois que o sofão dele toma um aí, já é Aí vai o racho Alô, Luciano, diga assim de dentro, moral Chama aí, vai É piseira, é piseira, é É mais uma Pra você não sair curtir Não sair agarradinho, é bom demais Uma chuva dessa é banho dessa Olha onde que a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre vale, seja o que Deus quiser O justo teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brindo ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer É da Fazenda Nova aí, tamo junto É É É Galo, Galo, sou Eu disse, eu vi você Já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Ou sofrência Eu te amo O padrão que serviu hoje E a minha vida sem você E a minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui Eu te amo tanto Chama na pegada, vai Esqueça Eu disse, olha onde que a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Bora aí Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Chama só o puneiro, vai Aliança no dedo, um brindo ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pra o que deve É Quem sabe diz comigo assim Eu disse, eu e você já tava escrito na Que era amor pra vida inteira Eu te amo Eu te amo tanto E a minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre Eu te amo tanto É o vivem! Sua! Alô, Gidemar Galerinha aí, junta Me ajudaram, nós Ficamos juntos, lá Cachaça na lona Rapazada aí, bacana Brasileira, vai Que legal E a vaqueada é amanhã Me acompanhe quem quiser Vou passar na bigarrona É comprar um litro de dez A lata de pito Também não pode faltar Um pá de cachorrão A beca do rodouco Hoje tem Todo mundo convidado Hoje tem Vou tomar Pra eu ver esta hashtag Bora aí, ô Oi! Chama! Chama! E a vaqueada é amanhã Me acompanhe quem quiser Vou passar na bigarrona É comprar um litro de dez Uma lata de pito Também não pode faltar Um pá de cachorrão Pode me acompanhar Hoje tem Todo mundo convidado Eu já chamei as quenga Uma, uma e dois viados Bora, soldado Cuida É amastado e tem, viu Todo mundo convidado Cheio, joio Bora na tela Bora, chachinha Bora, limpo, bora Erinaldo Vai, chau Vai! Uh! Ó o boiado Tchau, tchau Me conheci uma americana lá na vaquia Ela falava comigo e não entendia Na minha cabeça ela só queria pôr rosar Não dê outro nome eu me chamei pra ouvir as coisas Ela dizia assim Ela dizia Chama, chama A varanda vai entrar Vai, vai Isaac Mop Bora Dois pra lá e dois pra cá Quem sabe dança e quem não sabe se balança Esqueça Eu conheci uma americana lá na vaquia Ela falava comigo e não entendia Na minha cabeça ela só queria pôr rosar Não dê outro nome eu me chamei pra dançar Isso é piscina, aguas claras, hein Ela dizia Ela dizia We're burning on 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 Bora minha rapazeta de lauladora aí A Luiz fina a mal Bora, Rabonha e Família, bora We're burning on We're burning on We're burning on Balançando, 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 vai Vai, vai, vai Valera, Valera, Amiga Cuida Chama, 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 chama Bora sim Repressão, é pressão Boa demais, bora mais uma Bora swingar, que é bom demais Cuida Cuida que tá ficando de noite Agora vai, agora vai Entrou no meu carro, vai ter que me dar Eu não sei o que Eu disse A mulherada gosta de folia De noite e de dia Em todo lugar Eu boto pra dentro Eu vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gosta de folia De noite e de dia Em qualquer lugar Olha que eu boto pra dentro Essa aí vai ser Repressão, não sei Deixar alguém gravação, vai Olha que entrou no meu carro Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Olha que é bebê comigo Tem que ser um beijinho pra mim Vai Entrou no meu carro Olha, vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter Tem que ser um beijinho pra mim consolar Vai Vai Estoura que é pressão Vai Ele gosta Eu sei que ele gosta Eu sou o roseiro do swing Segue lá no nosso Instagram Eu sou o roseiro do swing oficial Eu sou o roseiro do swing Eu sei que ele gosta de folia De noite e de dia Em qualquer lugar Olha que eu boto pra dentro Eu vou logo avisar Entrou no meu carro Vai ter que me dar A mulherada gosta de folia De noite e de dia Olha em qualquer lugar Olha que eu boto pra dentro Eu vou logo avisar Entrou no meu carro Vai Olha que eu boto pra dentro Olha que eu boto pra dentro Eu vou logo avisar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que ser um beijinho pra mim Olha que eu boto pra dentro 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 Repetora o nome Gravando tudo ao vivo, hein? Estourou Cuida Vai, Leonardo Santos Boa drama, pai, vai Chama mais uma Aqui o forró não para Só continua Eu chamei a novinha Pra dançar piseiramento O paredão que o povo tá querendo Chama na cadraga, na bolsa do teclado Eu chamei a novinha Pra dançar piseiramento O paredão que o povo tá querendo Olha aqui, chama na cadraga Bota no talento essa novinha É malvado e vem fazendo o quê? Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, pra, pra, pra O swing começou agora, apenas Olha aqui, pra, pra, pra Eu disse pra, pra, pra Bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra, 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 pra Segue lá no Instagram, sou rodeiro do swing Ó, o piscinho do vocalista Eu sigo de volta Sua Eu chamei a novinha Pra dançar piseiramento O paredão que o povo tá querendo Chama na cadraga, bota no talento essa novinha É malvado e vem Eu chamei a novinha Pra dançar piseiramento O paredão que o povo tá querendo Chama na cadraga, bota no talento essa novinha Ao machado, cheijão e cacendendo Bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra, 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 pra Pra, pra, pra Eu ficando esse Eu disse pra, pra, pra Olha aqui, pra, pra, pra Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, pra, pra, pra Loja em Polo Praia Melhor que tá tendo em logradouro e região Melhor em marca você encontra lá, viu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bota a swing aí É, mais uma lá Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Vendas ao meu piseiro São de paredão esponata aí Vai, vai lá aqui Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vendas ao meu piseiro São de paredão Pode beber, sentar, puxé Vendas ao meu piseiro 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 Bota a sua, hein, Dê? Bora, Diana Bora, mais uma Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina, Carolina Carolina Pra dançar o cheiro, hein, Carolina Todo mundo é pai, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem, Carolina Chaguinha, gravações Carolina Gente que nunca dançou Carolina Desse dia de dançar Carolina Pelo que ela tem, Carolina Pelo que ela tem, Carolina Todo mundo é pai, Carolina A lega do Rodolfo Carolina Pelo que ela tem, Carolina Pelo que ela tem, Carolina Pelo que ela tem, Carolina Ismael Esquina Esquina poxa Carolina Alô, Chiquinho Carolina 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 Galera Marcinho, logradouro, marcando presença aí Chama Bora, Chaguinha Cachaça na bota Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito azul Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar um treino Carolina Todo mundo é fete Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Coracis É outra água e areia Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Corizac Carolina Luiz, o poderoso chefe Carolina Gente que num pé dançou Carolina Decidia me dançar Carolina Só o poderoso que eu quero Carolina Todo mundo tava louco Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Da Royals que dançava Carolina O xerife que deu uma dança Carolina E no fim também esperava Carolina 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 E eu nunca esperava Carolina 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 Vem dançar forró Vem dançar forró Alô Armando Chega dá uma palinha aqui Mais eu chega Vai rouco Eita balançado Bom Bora Zé do Bar Talita Larga de problema Larga de problema Hoje vou polícia Que hoje tô indo pra casa Larga de problema Larga de problema Me deixa Vai que embora Com a pé de novo Invisível Deixa Deus te usar Zé do Bar Foi visível Foi visível Foi visível E ele com o fremotor Foi visível Foi visível Deus é mais Deus é mais Deus é mais Foi visível Foi visível Foi visível E ele com o fremotor Foi visível Foi visível Deus é mais Deus é mais Deus é mais Eita, tô invisível faz dia Vou cair na bebedeira, eu não quero saber de nada Comi de matelar, vou beber pra já saber o DNA E aí eu dei pedido na mulher, só votar segunda-feira Eu desliguei meu celular Cair na bebedeira, eu não quero saber de nada Comi de matelar, vou tomar cachaça até o dia cariar Tô invisível, tô invisível, tô invisível Que liga o fremotor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Bora, cê não vai, bora, cê não vai, bora, cê não vai Tô invisível, tô invisível, tô invisível Que liga o fremotor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Eu tenho pedido na mulher e só vou dar segunda-feira Eu não liguei meu celular, caí da bebida Eu não quero saber de nada, comi de matelar Vou tomar cachaça até o dia, carinha Eu tenho pedido na mulher e só vou dar segunda-feira Eu não liguei meu celular, eu não quero saber de nada Comi de matelar, olha o swing, aí papai, vai, chama, vai Foi visível, foi visível, foi visível Foi visível, foi visível, foi visível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Eu tô invisível, tô invisível, foi visível Foi visível, foi visível, foi visível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Vai, vai, vai Bora, Zair, do parceiro Miguel Bora, Guira, meu mar Bora, desfaqueiro, bora, Leomar Bora ali Uh Bora, pica da mesa aí, tamo junto Bora, esquina, vai Bora, Ramonha e família, meu patrão Pula Uh Chama aí Bora, sim Eita, bora mais uma A divulgadora aí, tá marcando a presença, viu Bora, mais uma Puxa A machada no Tchê Jorge, Deus quiser Assim dentro, viu Tudo convidado lá, simbora, simbora Ele vai Puxa, vai Luciano de Garcino de dentro É na pegada do Japão, Armando aí Armando Isso aqui na barra, Armando, né Armando E mesmo assim tu se jogou, ah, ah, e caô, ah, ah E veio com papo de amor, ah, ah, e caô, ah, ah É amor de cama, deixa no sigilo Quatro paredes, o que você faz comigo Amor de cama, deixa no sigilo Quatro paredes, o que você faz Tu fala que me ama, eu fingo que acredito Tu senta, é isso, é foda, sem compromisso Tu fala que me ama, eu fingo que acredito Tu senta, é isso, é foda, sem compromisso Tu fala que me ama, eu fingo que acredito Tu senta, é isso, é foda, sem compromisso Tu senta, é foda, sem compromisso Tu fala que me ama, eu fingo que acredito Tu senta, é foda, sem compromisso Tu senta, é foda, sem compromisso Se a piscina é águas claras, bom demais